Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021, hoje o modo carreira de piloto para correr aqui em Barcelona, na Espanha, e bom, depois aí da corrida de 100% que eu consegui fazer lá em Portugal, né? Tive que desligar a opção de falha mecânica alta, e era para me ter abandonado essa corrida, porque aqui ó, a mensagem de desculpa, mas enfim, aí no campeonato ficou eu com 89 pontos, o Ricardo 71, depois o Verstappen, Alonso, Tsunoda, Aitken, George Russell, o Gunny Ozu, o Gasly, o Ocon, o Lando Noves, o Leclerc, o Stroll, aí Mick Schumacher, Hamilton, E agora apenas, Carlo Aylott, Sainz, Latif, Mazepin e Giovinazzi não marcaram pontos, nas equipes, a gente da Red Bull liderando, depois a Mercedes, Alpine, a Fatauri, Williams, McLaren, Ferrari, Alfa Romeo, Haas, e agora, apenas a Aston Martin ainda não marcou pontos, nesse campeonato, em termos de desempenho para esse final de semana, a Ferrari já tem o terceiro melhor carro, e já está encostando, hein? Aqui na gente da Red Bull e na Mercedes, então, vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo, chegamos, e aqui ó, o simbólico, já é simbólico, ó, a gente vai aqui então na, nas configurações, é, vamos procurar aqui de novo, aquela opção, aquela opção, da, da falha mecânica, a gente, de falha mecânica, aqui ó, padrão, aí voltamos para o alto, e a corrida, volta a ter, então, 50%, e aí a gente não tem, quer dizer, tem previsão de chuva no Qualy, mas a corrida vai ser com pista seca, então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres, e eu encontro vocês, daqui a pouco, já no treino de classificação. E aí E aí E aí E aí E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Tsunoda e Max Verstappen. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Verstappen e Pierre Gasly. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Mestre dos Ajustes, Ricardo e Charles Leclerc. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! 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 Chegamos meus amigos, hora do quale, aqui em Barcelona, com a chuva podendo chegar aí no meio do quale, né? Já tá ali. Mas vamos ver, né? Ah, não basta a chuva que tivemos aí no primeiro treino livre. Aí está Mixumaki na pista. Primeiro a sair. E aí está a câmera travada só no mic. Aí o Latifi, o Jack Eichke, o Carlos Sainz, e agora é o Ricardo saindo. E é isso então, meus amigos. Eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. e aí e aí e aí Amém. 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 É isso aí meus amigos, passamos para o Q2. Eu ali em décimo terceiro, vou fazer uma segunda volta. Eliminados aqui o Stroll, o Giovinazzi, Mixumac, Kanoailut e Mazepin. Então vamos lá para o Q2. O Q2, eu acho que no Q2 ainda não há a perspectiva de chuva, mas dentro daqui do box, parece que o tempo já está começando a fechar. Aí o Gasly na pista, pneus macios. Vamos ver o Whiteken. Ah, a câmera cortou. Pneus macios, Zuzu também, pneus macios. É, acho que todo mundo vai de macio. Eu também. E é isso então meus amigos, eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Já já estou voltando com a minha volta aqui no Q2. A câmera cortou. A câmera cortou. Queda cortou. Esva. Vamos lá. 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 O grande prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões. Lembrem-se do domínio absoluto de Michael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. O circuito de Barcelona-Catalunha é um circuito que força os pilotos a darem o máximo de si na pista. Ele é formado por uma impressionante reta principal antes da curva 1, que também oferece uma zona de DRS, o que significa que é um ponto perfeito para ultrapassagens. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Bom, Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E Pierre Gasly larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... E agora é a hora de ir para a pista. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Tá maluco, cara. Aliás, deixa eu botar só um pouquinho de reserva de combustível. que nunca se sabe, né? Então... Eu acabei pulando para a sexta no grid. Certo, vamos esquentar o carro nessa volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas, se puder. Rota de apresentação e... Aquecimento dos pneus aqui em Barcelona. Capacete novo, nem falei nada a respeito. Capacete da loja do... Passe do pódio. Capacete não tem suitable... Capacete não tem resposta. Fazendo aqui a curva 10 de Barcelona, aquela fechadona, a tela mais aberta que voltou no ano passado, a gente só vai fazer no jogo desse ano né, faltando aí poucas semanas né, acho que menos de 3 semanas quando eu estiver postando esse vídeo aqui, menos de 3 semanas para o lançamento do F1-22. Mas já? Ainda na volta de apresentação? Interessante hein, vou ficar de olho. O restante do grid está se formando, seja paciente e observe as luzes. Então, vamos lá. E o rei o toque? Vai! Pede de vir de curva comigo porra. Agora vamos ficar de olho aí no Vestapen né. A bicicleta do Vestapen é real. A bicicleta do Vestapen é real. Algumas informações sobre o Vestapen está com algum problema mecânico. Agora sim o problema dele é real. Agora eu acredito. Olha só. Olha só como o Vestapen já vai ficando. Bom, se o Vestapen segurar o Alonso é bom que eu dou o bot nos dois. Vamos lá. 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 Cheguei, agora o DRS vai ser liberado? O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Vamos ver por quanto tempo o Verstappen vai aí segurar eu e o Alonso. Vamos ver lá. Lá na caixa de grita. Bandeira verde. Ih, vai dar safety car. O safety car virtual foi enviado. Diminui o ritmo e mantém um delta positivo. Teve um incidente que resultou em uma grande quantidade de destroços na pista. Ocorreram mais incidentes na pista e os oficiais estão enviando o safety car completo. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. sobe aqui. Problemas e transparência. Ainda tive dano na asa. E o Ricardo não parou. Olha aí, o Ricardo não parou. Agora vira uma outra corrida. A Williams ali liderando. Vamos ver, hein? Baralhou tudo. Eu logo vi quando o Tsunoda mexeu ali na linha dele. Dali ele perdeu o controle do carro. Eu só não entendo como é que eu tive dano na asa. Mas tudo bem, né? A asa então já foi trocada e... Agora posso ir pra cima de novo. Boa manobra. Ótimo trabalho. É, meus amigos. Olha o motor. Repito. Encontre um lugar pra adontanar a prova imediatamente. É muito perigoso continuar na pista. O motor foi embora. Ainda levei uma punição. Que não vai fazer diferença nenhuma. Um motor que deveria ter quebrado em Portugal. Dessa vez não escapou e quebrou aqui em Barcelona. Um verdadeiro trabalho em equipe que valeu a pena. Uma grande vitória aqui no Grande Prêmio da Espanha. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Bem, isso foi conquistado através de muita velocidade e muitas ultrapassagens hábeis. Por dentro, por fora, cortando por baixo, vimos tudo hoje. E é muito bom ver um Grand Prix vencido dessa maneira. Uma corrida para satisfazer os turistas hoje, eu acho. A Williams teve um desempenho incrível na pista hoje. Eu estou muito feliz porque o trabalho deles finalmente foi recompensado. E olha aí, meus amigos. Sem eu e o Ricardo, vitória da Williams. Que aleatório e dobradinho ainda por cima. O pódio todo britânico também. Vamos aí então para o resultado final. Essa vitória da Williams. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela. Mas hoje, seus rivais avançaram um pouco mais. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Não tenho a menor dúvida. Meu voto é do George Russell. Que performance! Ele tem todo o direito de estar orgulhoso com o que conquistou hoje na pista. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Foi uma corrida difícil para a líder. Que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Outra equipe que se destacou foi a Williams. Que subiu na tabela. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. É, meus amigos. Vocês até chegaram a ver ultrapassando o Leclerc. O Leclerc rodou. Seria um momento decisivo da corrida. Mas o motor me deixou na mão. Então está aí a vitória do George Russell. Lando 9 de segundo. Dobradinha da Williams. Aitken em terceiro. Ricardo em quarto. Ocon em quinto. Verstappen em sexto. Alonso em sétimo. Zou em oitavo. Hamilton em nono. E o Giovinazzi marcando aí. Seu primeiro pontinho no campeonato em décimo. Aí eu ó. Lá em décimo oitavo. Vamos então para a classificação do campeonato. Que a minha vantagem é só de 6 pontos. Eu e Ricardo disparados na frente no campeonato. O George Russell dá um salto enorme. O George Russell já é o quarto colocado no campeonato. Aí o Alonso. O Aitken. Lando 9. O Tsunoda. Ocon. Zou. Gasly. Leclerc. Stroll. Hamilton. Mick Schumacher. Giovinazzi. E agora apenas. Carlos Weiland. Carlos Sainz. Latifi. E Mazepin. Não marcaram pontos. Nas equipes. A gente aqui da Red Bull liderando. Depois a Mercedes. A Williams. Na terceira posição. Alpini. Na quarta posição. A Fatale. McLaren. Ferrari. A Alfa Romeo. A Haas. E a Alfa Romeo. Que ainda não marcou pontos. Então vamos lá avançar. Ver aí o complemento do final de semana. Com os pontos de recursos. Vê aí. Como é que tá. A minha rivalidade. E ver. É. O que acontece. Antes da gente ir. Para. Monaco. É isso aí. Meus amigos. Então vamos aqui então. Encerrar o vídeo. Ricardo fazendo 4 a 0. E a nossa rivalidade. Indo para Monaco. Empatada. Mas ainda bem né. Que o motor quebrou. Aqui na Espanha. E não. Em Monaco. Pelo menos para mim. É. Pista de grau de dificuldade. Mais fácil. E eu consigo. Sempre andar bem. Sempre brigando pela vitória. Se eu não ganho. Eu sou segundo. Em Monaco. Então. Vamos aí. A falha mecânica. O turbo compressor que quebrou. E. Ele já está devidamente trocado. Então vai ter um turbo compressor. Novo. Para. Para Monaco. E aqui já estamos então. No final de semana. Do grande prêmio de Monaco. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí. Do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E. Me segue aí. Nas redes sociais. Como sempre. Está tudo aí na descrição. Muito obrigado. Pelo acesso. E até o próximo vídeo.